Isso é top show, isso é top show, Iremudinho Teclas, sucessão novo aí hein Chega galera, vem dançar, Iremudinho tá botando é pra adorar, quero ver as moreninhas Vem pra cá, vem, vem comigo, vem comigo, vem dançar Alô galera, chega pra cá, Iremudinho tá botando é pra adorar, vou chamar as moreninhas Quebra, quebra, vem, vem comigo, vem comigo, vou dançar Chupa, chupa, vai, chupa, chupa, vem, chupa, chupa, vai, eu quero ver as moreninhas Quebram até o show Chupa, chupa, vem, chupa, chupa, vai, chupa, chupa, vem, eu quero ver as moreninhas Quebram até o show Chega galera, vem dançar, é top show, tá botando é pra adorar, cadê as moreninhas E as moreninhas, vem, vem dançando, requebrando até o show Chega galera, vem dançar, é top show, tá botando é pra adorar, cadê as moreninhas E as moreninhas, e as moreninhas, e requebrando, requebrando, vem, vem, chupa, chupa, vai Chupa, chupa, vem, chupa, chupa, vai, eu quero ver as moreninhas Quebram até o show Chupa, chupa, vem, chupa, chupa, vai, chupa, chupa, vem, eu quero ver as moreninhas Quebram até o show Sucesso novo, nega Valeu Sucesso novo, hein? Morazão, top show Rebundiu o tecla Alô galera, chega pra cá É top show, tá botando é pra adorar Até as foreninhas e as florinhas vem E vem comigo, vem comigo, vem dançar Alô galera, chega pra cá É top show, tá botando é pra adorar Até as foreninhas e as florinhas vem E vem comigo, vem comigo, vem dançar Pega o camarão, pega o camarão Quero ver que as alvinhas quebram até o chão Pega o camarão, pega o camarão Quero ver que as alvinhas quebram até o chão Pega o camarão, pega o camarão Quero ver que as alvinhas quebram até o chão Pega o camarão, pega o camarão Quero ver que as alvinhas quebram até o chão Sucessão, sucessão Alô galera, chega pra cá É top show, tá botando é pra adorar Cadê as moreninhas e as florinhas? Vem, vem comigo, vem comigo, vem dançar Alô galera, chega pra cá É top show, tá botando é pra adorar Cadê as moreninhas e as florinhas? Vem, vem comigo, vem comigo, vem dançar Pega o camarão, pega o camarão Quero ver a sovinha requebrando até o chão Vai, pega o camarão, pega o camarão Quero ver a sovinha requebrando até o chão Pega o camarão, pega o camarão Quero ver a sovinha, vem assim, vem, vem Eu disse, pega o camarão e pega o camarão Quero ver a sovinha requebrando até o chão Pega o camarão, pega o camarão Quero ver a sovinha requebrando até o chão E pega o camarão, pega o camarão Quero ver a sovinha requebrando até o chão Pega o camarão, pega o camarão Quero ver a sopinha requebrando até o chão Olha o pinceirão Top show e rémos de um teclado Sucesso, velho Sucesso novo Valeu Adoro quando você vem me ver Quanto que sabe me satisfazer Ei senhorita, essa tua sacada Dessa coisa me necessita Tô te ligando já faz um tempão Não tem de lado aí, nem morar não Não tem dezinha, quero te ver de novo Vai vir em casa chapadinha Essa bate forte no paredão do rei Segura a pancada, segura a pancada Sai do mês, sai do mês Isso é dois show Raimundinho, tecla Respejo Gravagem de Teresinas Alô galera de Miguel Alves Um abraço Adoro quando você vem me ver Quanto que sabe me satisfazer E senhorita, essa tua sacada Dessa coisa me necessita Tô te ligando já faz um tempão Não tem de lado aí, nem morar não Tô bebezinha, quero te ver de novo Aqui em casa chapadinha Passa show de Miguel Alves Passa show de Porto Piauí Agora Esperatina Piauí Alô Esperatina, tamo chegando Tamo chegando junto Isso é forrozão, top show E dão de M.A. Serviços Gráficos João Beto Gravações Top show Raimundinho, teclas Ao vivo pra você Isso é top show Raimundinho, teclas Olha a pisagem Mori na cintura fina Do crescimento marana Se que cê ganha é o rei Garanta não paga nada E volta a multa no cavalo Que hoje vai ter pressão Se morar beber o deia Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Em cima do paredão Desse jeito o resto acaba Morinhada, cintura fina, deu crescimento, morada Se quiser carregar o rei, cara, não paga nada De roupa muda no cavalo, que olho vai ter pensão Se bora beber o dedo dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Aqui em cima do paredão, esse rei do rei se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Aqui em cima do paredão, esse rei do rei se acaba Toque show e remo de um peda Olha o piseirão, olha o piseirão Madeira, rapaz Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora ao cima qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora ao cima qual é Filha, mulher, respeita, me amou seu fã Minha rapariga é tchê tchê tchã 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 Filha, mulher, respeita, me amou seu fã Minha rapariga é tchê 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 Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora ao cima qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora ao cima qual é Filha, mulher, respeita, me amou seu fã Filha, rapariga é tchê tchê tchã 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 Filha, mulher, respeita, me amou seu fã Filha, rapariga é tchê 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 Ela é rapariga 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 Mais um que vai bater forte Em todos os paletões Do meu violino Brasil Exclusividade Vai botinho teclas Isso é top show Menina louca Essa rodinha me olhando Tá mostrando a sua marquinha Eu tô gostando Quando a minha hora desse jeito Eu vivo louco de tesão Ela sentando pro pai Na frente do paredão Ela sentando pro pai Na frente do paredão Não, não, não Eu tô gostando Mas quando a minha hora desse jeito Eu vou te rodar Eu te deixo O´u topo de desrelar Mas você só pode olhar Porque eu não tenho suficiente Já estou fazendo Não, nem eu não Eu tô recolando M.A. Serviço Tráficos. Marcos Jambé. Segura a pancada. Segura, segura. Jambé da Vazul. Olha o terceiro. Essa vai bater forte na concentração do Clube Desplês. Aqui no Caratorto, beleza? M.A. Menina louca, safadinha, me olhando. Me tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando. Quando ela me olha nesse reino, eu vivo louco de tesão. Ela sentando pro pai, na frente do baredão. Ela sentando pro pai, na frente do baredão. M.A. 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 Azul, velhinha, e paredão do rei, estouro do meu Piauí, segura mais uma, segura mais uma Alô, trailer do carote, barras Piauí Olha a pisadinha, vem aqui ver Oh, sumida, eu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi humilhada, sentir o gosto Tá lembrando de mim que eu volto de novo E não vem, não tem volta, não Foi só na se humilhar, por ele me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Foi só na se humilhar, por ele me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só te notar e vou te bloquear Uh! Remodiu o teclado Isso é top show, nega! Oh, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi humilhada, sentir o gosto Tá lembrando de mim que eu volto de novo E não vem, não tem volta, não Uh! Foi só na se humilhar, por ele me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Foi só na se humilhar, por ele me ligar Mas eu não vou mais voltar Mas eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só te notar e vou te bloquear Uh! Heráimo de integrar Olha o sucessão, velho Olha o sucessão, velho Uh! Top show, grama de teclas Sucessão, sucessão Simba! Chegou esse messe, hoje é dia de sair Saí com top show, chamar a galera, eu vou curtir Eu vou beijar na boca, vou ligar meu paredão Ninguém não vai ficar parado, não Vem dançar o meu piseiro Top show é do piseiro Vem dançar o meu piseiro Top show é do piseiro Uh! Rego de um teclas E top show, vamos embora, sei! E bem e bem! Chegou esse messe, hoje é dia de sair Saí com top show, chamar a galera, eu vou curtir Eu vou beijar na boca, vou ligar meu paredão Ninguém não vai ficar parado, não Vem dançar o meu piseiro Top show é do piseiro E vem dançar o meu piseiro Top show é do piseiro Uh! Remo de um teclas E por razão do piseiro Valeu! Tchau! 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 Tchau!